Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Lookfichels e a mais um vlog de leitura. Faz um tempinho que eu não faço vlog de leitura, né? Eu resolvi voltar a fazer vlogs, hoje é dia 8 de maio, sábado, e eu comecei a ler Nona Casa, da Libardugo, que é a mesma autora dos livros do Grishaverso. E eu já li, gente, até a página 132, vou começar o capítulo 8. Eu confesso que eu fui com muita sede ao pote, comecei a ler esse livro, assim, com muita expectativa, e ele foi me decepcionando até aqui. Agora, no último capítulo, é que pra mim começou a fazer um pouquinho mais de sentido, começou a melhorar um pouco. E pra quem não sabe, essa é uma história que se passa em Yale, né? Na faculdade de Yale. E tem alguns elementos sobrenaturais ali, é uma fantasia urbana, que envolve sociedades secretas de Yale. E ele também é baseado em experiências que a Libardugo, né? A própria autora, teve durante o período que ela cursou em Yale. E como eu falei, o começo desse livro, assim, foi um pouquinho decepcionante pra mim, porque ele é muito confuso, e algumas pessoas falaram que é um livro que o começo dele é bem lento. Eu já achei o contrário, eu achei que é um livro que o começo dele é muito rápido, tudo acontece ao mesmo tempo, e a autora vai jogando muitas informações na nossa cara, sem explicar essas informações, então são muitos nomes, muitas datas, muitos locais, sabe? Ao mesmo tempo. São muitas coisas mesmo, então faz o livro ficar bem confuso. E mesmo agora, entendendo melhor do que se trata o livro, né? Entendendo melhor o que está acontecendo, ainda não tem muita coisa que está me chamando atenção. Ele é um livro na estética Dark Academia, e essa estética não está me chamando muita atenção nesse livro, e eu também, assim, não estou curtindo muito a ambientação dele, os personagens também não estão me chamando atenção por enquanto, agora que começaram a ter um backgroundzinho, um pouquinho desenvolvido. Tem um capítulo aqui, um dos últimos que eu li, que ele desenvolve um pouco os personagens, assim, traz, né, essa questão de background, a gente conhece um pouquinho mais dos personagens. Só que eu acho que isso poderia ter sido lá pro começo, sabe? Lá pra, sei lá, o segundo, o terceiro capítulo, eu acho que ia fazer com que eu me apegasse mais aos personagens. Então, por enquanto, assim, eu não estou curtindo tanto o livro, eu estava, assim, a ponto de abandonar. Eu estou participando da leitura conjunta desse livro, né? Esqueci de falar, inclusive, que tem vários booktubers incríveis participando, Maria Alice, Rosita Lima, Amy Custódio. Como esse vlog provavelmente vai durar todo o meio de maio, né, eu acredito que quando terminar ele, já vai ter terminado a leitura conjunta, então não adianta eu dizer que está ali embaixo na descrição o link do grupinho da leitura conjunta no Telegram. E eu ganhei de presente da Bruna, maravilhosa Bruna Cury, do canal Escritora Ruvian. Vou deixar, inclusive, o link do canal dela ali em cima nos cards. Esse livro maravilhoso, lindíssimo aqui, que é um lançamento da galera recorde, que é A Maldição do Mar, essa coisa linda aqui, holográfica. Gente, sério, olha essa edição, tá uma coisa fenomenal, né? Tá lindo demais. E ela me mandou um recadinho aqui junto também, né, falando que eu sou o Ruvian favorito dela. Ruvians, pra quem não sabe, são os fãs de Doctor Who, né, e Doctor Who é minha série favorita. E, ai, gente, eu tô ansiosíssimo pra ler esse livro, talvez eu fure a minha tibiar, não sei. Vamos ver conforme os próximos dias. Junto com a leitura de Nona Casa, eu tô intercalando com Destrua-me, que é o livro 1.5 da série Estilhaça-me. E ele tá sendo uma leitura bem tranquilinha, bem leve, assim, nada demais por enquanto, nada muito a falar. Ele narra alguns acontecimentos do ponto de vista, né, da perspectiva de um dos personagens do livro, que não é a protagonista, né, dos livros principais. E tá sendo interessante ver esse outro ponto de vista, apesar de que é um personagem que eu não suporto, então é interessante, mas ao mesmo tempo me irrita. E, provavelmente, quando eu terminar de ler esse livro, né, que ele é curtinho, é uma novela, um conto, enfim, ele tem só 100 páginas, eu vou continuar intercalando Nona Casa com outra leitura, porque Nona Casa é bem pesado, né, então, se eu não abandonar, né, Nona Casa, aí eu vou começar a ler Sereia, né, que é o primeiro livro da trilogia Sereia. Eu acho que vai ser bem tranquilo, bem leve de ler. O livro também tem uma diagramação, assim, bem boa, bem espaçada, bem confortável, uma fonte bem grande. Enfim, espero que eu goste, eu gosto muito de Sereias, né, vocês sabem que eu sou viciado em coisas de Sereias. Enfim, espero muito que venha aí. Agora, então, eu acho que eu vou ler mais um pouquinho de Nona Casa, e vamos ver aí como é que vai ser a leitura, como é que vai ser o andar disso aí. Não faço ideia do que me espera nesse livro. Tomara que eu comece a gostar, porque, assim, ó, muita expectativa. Oi, gente, faz bastante tempo que eu não gravo aqui pro vlog, faz bastante tempo que eu não gravo vídeos no geral, né, faz bastante tempo que eu não apareço no Instagram também. Hoje já é dia 28 de maio, a gente já tá no final do mês. Muita coisa aconteceu nesse mês, foi um mês muito difícil pra mim, muito difícil. Quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe, né, as coisas que aconteceram, enfim. E eu queria falar pra vocês que nesse meio tempo eu terminei a leitura de Nona Casa, né, eu tava quase abandonando, assim, quando eu tava falando pra vocês, né, e eu acho que eu deveria ter abandonado, sabe. Ele foi aquele livro que eu não gostei de absolutamente nada. Eu não gostei dos personagens, não gostei da ambientação, não gostei da história em si, eu não gostei das motivações dos personagens, das investigações que tem aqui, né, uma investigação de assassinato. Toda a questão da sociedade secreta não me atraiu, sabe. Os personagens, assim, eu achei muito vazios, muito sem desenvolvimento nenhum, coisa que pra Libardugo é muito bizarro, porque Six of Crows é, assim, ó, o livro que mais tem desenvolvimento de personagens que eu já li na minha vida, sabe. Então foi uma decepção muito grande ler Nona Casa. É o primeiro livro da Libardugo que eu não gostei, eu acabei dando duas estrelas pra esse livro, foi realmente uma decepção muito grande. E até me acostumei com a escrita dela, que no começo pra mim tava difícil de ler, sabe. Eu achei bem, assim, diferente, bem rebuscada a escrita dela. E eu não sei, pra mim parece que a Libardugo não combina com esse tipo de história, não combina com esse tipo de livro. E tem plot aqui relacionado a drogas, a abuso, a questão das sociedades secretas mesmo, a faculdade, e essa junção, assim, não me apeteceu muito, sabe. Realmente não curti muito. Então, como eu falei, né, de duas estrelas é uma pena. E eu não pretendo continuar essa série, eu não pretendo, né, ler sequências, né. Vai ser uma série, pra quem não sabe. E eu realmente não tenho muita vontade, assim. Foi um parto ler esse livro até o final, foi realmente muito difícil. É um livro que me dava sono em muitos momentos, sabe. Às vezes ele falava coisas do passado que eu realmente não me interessava em saber, sabe. Aquilo ali não me... não tinha vontade de ler aquilo, sabe. Então, enfim, quando eu voltava pro presente, às vezes eu já nem ligava mais tanto, sabe. Eu tava gostando mais do que passava no presente. Mesmo assim, eu não ligava o suficiente, não gostava o suficiente pra gostar do livro, sabe. Não... foi aquele livro que eu só li por ler pra terminar logo. E não abandonar esse livro da Libardugo. Aí, nesse meio tempo, eu recebi Destruidor de Mundos, da Victoria Averward. Eu recebi da Companhia das Letras, um pouco antes do lançamento, pra eu ler. Então, eu fiz um vídeo aqui pro canal, fiz um vídeo de unboxing. E também fiz uma resenha sem spoilers, contando um pouquinho do livro. É um livro que tem 560 páginas, ele é muito grande. Eu gostei muito, muito desse livro. É um livro de fantasia épica, que tem personagens, assim, muito legais, muito divertidos. Achei a escrita muito leve. Apesar da escrita ser um pouco rebuscada em alguns momentos. Só achei que tinha algumas frases, meio que pareciam meio frases prontas em alguns momentos, sabe. Mas eu gostei muito da história. Aqui a gente tem um universo, né, onde existem seres que vieram de outros mundos, assim. Que eles chamam de outras esferas. E aí tem o fuso, que é como se fossem vários portais, assim. E tem tudo a ver com o fuso aqui. Tem espadas forjadas no fuso. Aí tem seres que são os anciões, que são imortais e tal. Aí o personagem principal aqui, ele é um escudeiro. Aí ele tem uma amiga, depois que aparece na história, que ela é uma herdeira do fuso e tal. Então, enfim, é um livro que eu gostei bastante, gostei muito da narrativa, achei a história muito legal. Tem viagens de barcos, tem monstros marítimos. Nossa, é realmente uma aventura muito legal. Uma mistura, assim, de, sei lá, trono de vidro, sabe. Com um pouquinho até de Six of Crows. Porque os personagens são bem legais, assim, bem desenvolvidos, bem construídos. Gostei muito, como eu falei, tem um vídeo aqui no canal. Então, se você quiser saber mais, vai lá assistir o vídeo, tá aqui em cima nos cards. E só pra finalizar essa partezinha aqui, né, esse take desse dia de hoje, do vlog. Foi bem difícil pra mim esse tempo, né, nesse mês, assim, porque o meu cachorro ficou doente, o Thor. E ele acabou morrendo, ele morreu de velhice. E ele tava há 13 anos e meio comigo, então, assim, ó, desde a minha adolescência, sabe. Então, é um cachorro que me acompanhou aí por metade da minha vida. E é muito difícil falar dele, é muito difícil conviver aqui, ver todos os locais onde ele ficava, todos os locais onde ele ia. Desde que ele se foi, eu tenho chorado todos os dias, todos os dias, e sentindo saudade, sabe. Bom é que, assim, por fim, né, ele morreu de velhice e acabou não sofrendo, assim, nos últimos... Nas últimas horas, assim, ele sofreu um pouquinho, mas eu fiquei aliviado de não precisar fazer eutanásia nem nada. De ele ter morrido por si próprio, assim, e fiquei do lado dele o máximo possível. E eu tenho certeza que ele foi um cão que foi muito feliz, porque ele foi muito bem cuidado em todos os momentos. E ele me fez muito feliz também, sabe, isso que é o principal. Ele mudou a minha vida, assim, de uma forma maravilhosa. Todas as vezes que eu tava triste, que eu tava pra baixo, ele tava lá, banando o rabinho pra mim e me lambendo e brincando comigo, sabe. Então, assim, o Thor foi tudo na minha vida. E vão ficar as lembranças, né, as lembranças boas. E é isso, assim, a gente segue no luto, né, segue um pouco triste, mas é isso. Aí, mudando um pouquinho de assunto, né, voltando pra questão dos livros, eu tô lendo... Nossa, quase bati no olho. A Rebelde do Deserto, que é o primeiro livro dessa trilogia aqui, da Alwyn Hamilton. E eu tô em 33, eu acho, por cento do livro, 32 por aí. Tô achando a escrita meio caidinha, assim, só que eu tô levando em consideração que é o primeiro livro da autora, né. E... Gente, eu tô me perdendo, assim, um pouco, porque eu fico pensando no Thor o tempo inteiro, lembrando dele, então é difícil, assim. Mas, enfim, eu vou ir lendo o livro, ler até o final do mês, porque ele é o livro da discussão do Catarse, né, do projetinho do Catarse. Então, a nossa leitura conjunta desse mês, a gente vai fazer a discussão em breve. E vou seguir com a leitura dele. Também tô lendo o Destrua-me, né, que é o livro 1.5 da série Chilhaça-me. Eu tô em 35 ou 38 por cento, por aí, tinha parado de ler ele. Também porque eu tinha parado de ler qualquer coisa, né. Depois que eu terminei o Destruidor de Mundos, que veio tudo começar a acontecer, assim. Então, eu acabei ficando um tempo sem ler. Então, isso também prejudicou bastante minhas leituras desse mês. Mas, enfim, eu espero que eu volte, pelo menos, em mais algum take aqui do vlog, pra conversar um pouquinho mais com vocês, né. No caso, aí, falar sobre a Rebelde do Deserto, sobre o Destrua-me também. E é isto. A Rebelde do Deserto, sobre o Destrua-me também. A Rebelde do Deserto. Esse ângulo tá estranho, né, mas quis fazer um ângulo aqui diferente pra gravar esta última parte do vlog. Gente, hoje é dia 31 de maio e eu terminei de ler A Rebelde do Deserto. Eu terminei de ler ele ontem. E, assim, eu gostei do livro, eu gostei da mitologia que o livro traz. Mas eu acabei dando três estrelas e meia pra ele, porque eu achei que faltou, assim, um temperinho. Faltou um sal, sabe? Faltou um sabor ali no livro. E ele é um pouco estranho, porque ele traz coisas mais sérias, algumas coisas no plot, assim, que são mais pá, sabe? E ele traz de uma forma, assim, muito suave. Ele suaviza coisas sérias, sabe? Então eu achei que isso não foi, assim, muito legal. A protagonista, ela é um pouco bobinha, um pouco, sabe? Em relação a tudo que ela passou, ela meio que não amadureceu, assim. Então isso é um pouco complicado. Mas eu gostei muito da história, dessa mitologia do deserto que tem, dos dins, né? Que são, tipo, gênios, que são demônios, sei lá o que lá. São pessoas com poderes e pessoas, filhos desses dins que tem poderes também, sabe? Eu achei isso bem legal. A jornada que tem, basicamente, a protagonista, ela tá correndo pra lá e pra cá o livro inteiro, sabe? Então dá bastante ação, bastante dinamismo pro livro. Então, assim, eu gostei bastante da leitura, né? Como eu falei, tem três estrelas e meia, então é um livro bom. E eu pretendo ler, continuar lendo, né, a trilogia, mas eu não pretendo ler agora. Talvez lá, eu ia dizer, lá pro meio do ano e a gente já tá no meio do ano. Meu Deus do céu. Mas ainda esse ano eu pretendo finalizar a trilogia. Não sei se eu vou ler eles em físico, se eu vou continuar lendo em e-book mesmo. Ainda não me decidi. Mas, assim, de forma geral, curti. É um livro legal. Foi a leitura do Catarse desse mês de maio, né? Então, se você quiser conhecer meu projetinho no Catarse, quiser me ajudar, né? Contribui aqui com o meu trabalho no YouTube. Acesse catarse.me barla que fichas pra conhecer os benefícios. E, por fim, eu terminei agora há pouco o Destrua-me, que é o livro 1.5 da série Estilhaça-me. E esse livro aqui, né, esse conto, né, ele tem cento e pouquinhas páginas. Ele é narrado da perspectiva de um personagem que é meio que um vilão lá, que aparece no primeiro livro. Então, são as consequências de coisas que acontecem no primeiro livro com ele. Vão acontecer aqui, vão ser narradas aqui. E, gente, eu já odiava esse personagem. Eu continuo odiando ele. A Tiff, a minha amiga, ela falou, Ah, olha, comecei a gostar um pouquinho mais dele nesse conto e tal. Mas eu não consigo, gente, eu não consigo passar pano. Ele fez coisas horríveis, sabe? Ele fez coisas horríveis no primeiro livro. Ele torturou, ele matou, ele humilhou. Nossa, ele fez coisas horríveis, 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 assim, que são indefensáveis pra mim. Eu não consigo gostar desse personagem. Nossa, eu acho ele muito horrível. Muito, muito horrível. E ele criou uma obsessão pela protagonista, que ele acha que ele tá apaixonado, que ele ama ela. Depois de tudo que ele fez ela passar por coisas tão, nossa, tão tenebrosas, assim. E ele é, ai, que eu tô apaixonado, que não sei o quê, que ela é tudo que significa na minha vida, é ela agora. Só que eu acho que não tem nada a ver com paixão, sabe? Até a minha psicóloga dizia que paixão é o mesmo que obsessão, né? Que é uma certa obsessão. Eu acho que ele tem uma obsessão muito louca com ela, uma obsessão doentia, sabe? Nossa, gente, ele é um personagem que me irrita. Nossa, eu tenho muito ódio dele, principalmente do pai dele, que é o grande vilão da série Stilhasme, até agora, né? Eu só li o primeiro livro, né? Mas acredito que seja. Então, me incomodou muito, muito, muito. Eu dei três estrelas pra esse conto, porque, assim, apesar de ser um personagem que eu não gosto, eu achei que a construção do conto foi muito legal. É legal ver esse outro lado, só que eu não gosto desse personagem. E eu sei que a autora tá fazendo com que a gente goste dele. Eu sei que ela quer mudar a nossa visão, e eu não quero. Eu vou ser mais temoso, eu não vou gostar dele. Eu não vou. Gente, sério. Ai, que ódio, meu Deus do céu. Como eu odeio esse personagem. Aí, pra finalizar a minha tibiar, faltou Sereia e o Laços do Espírito. Primeiro livro de uma trilogia. Quinto livro de uma série de seis. Então, assim, acabou não dando tempo, porque, como eu falei anteriormente, esse mês foi um mês muito difícil. Eu tô aqui, né, conversando e tal, dando uma risadinha, dando mais animado. Mas, assim, por dentro eu ainda tô bem destruído. Ontem eu fiquei, assim, a noite chorando muito com as coisas que aconteceram. É complicado, é triste, mas tô tentando me reager, sabe, gente? Tô tentando, mas sempre com lembranças do doguinho. Sempre olhando fotinhos no celular dele, sentindo saudade, vontade de dar carinho, de abraçar. Mas, voltando aqui às leituras, amanhã, que é dia primeiro, vai chegar um livro que eu comprei numa promoção. E eu quero muito começar a ler ele. Então, eu acho que eu não vou ler esse livro aqui, que é muito grande. Ele tem... Deixa eu ver aqui quantas páginas, gente. 426 páginas, então, é um livro grande. Eu não vou conseguir ler ele a tempo e não vou conseguir me aguentar esperando terminar esse livro aqui. Pra começar a ler o que vai chegar, né? Porque o que vai chegar eu quero muito já começar a ler logo, já começar a gravar o vlog e tal. E esse daqui, ele é menorzinho, né? O Sereia, talvez eu leia ele. Ele tem 306 páginas. Então, ele é um livro bem menor, só que mesmo assim, eu também vou ficar agoniado querendo ler o livro que vai chegar. Então, assim, tem um livro que eu tava lendo no celular antes de dormir, um livro que tá disponível no Kindle Unlimited, que, inclusive, é de um autor ou autora, não sei aí, que eu sempre fiquei, tipo, nossa, eu nunca vou ler nada desse autor, dessa autora, enfim, dessa pessoa, nunca vou ler nada. E aí, eu peguei lá no Kindle Unlimited e tô lá lendo esse livro, tô indo, acho que 4, 5%, bem no comecinho ainda. Mas, né, eu acho que talvez eu continue ele, porque é um livro que eu não tenho pretensão de terminar entre um mês e outro. Não me importa de virar o mês com esse livro sendo lido, né, sem ter terminado ele. Então, talvez eu continue ele e aí deixe ele um pouco de lado quando chegar o livro que tá pra chegar amanhã. Bom, gente, acho que esse foi o vlog, eu não sei se tem mais alguma coisa, assim, pra falar, pelo menos eu não me lembro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei ali embaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. E também não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, no meu Twitter, no meu Instagram e também lá na Twitch, são todos luckfishers. Vocês me encontram em todas as redes sociais como luckfishers. Me sigam lá na Twitch que eu prometo que eu vou voltar com as lives, né, foi um tempo difícil, tá, sendo um tempo difícil que eu não tô conseguindo, assim, parar pra fazer live e tal, né, porque sem muito ânimo. Mas eu vou voltar, prometo, então me sigam por lá também, vocês vão me ajudar demais. Se quiserem se inscrever lá na Twitch também, se vocês quiserem, como eu falei, conhecer meu projetinho do Catarse também. Se você não puder me ajudar com nada disso, ajude com o seu like, com a sua inscrição, sem problema nenhum. E também se você for comprar alguma coisa na Amazon, utilize o meu link que tá ali embaixo, porque vocês me ajudam muito. Vocês podem comprar uma coisa que você já ia comprar pra vocês na Amazon, independente de ser livre ou não, qualquer coisa de qualquer departamento. Se vocês comprarem pelo meu link, vocês me ajudam muito, porque eu ganho comissão. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu vejo vocês no próximo. Tchau!